Por onde passam os jihadistas, não há crianças seguras e Cabo Delgado não é exceção a esta trágica realidade. Desde 2017, que o sequestro de crianças, particularmente meninas, é prática comum na província do norte de Moçambique. Nura conta como lhe roubaram a filha Clementina. Levaram a Clementina e as outras meninas e trancaram-nas em casas diferentes. Levaram-nos e trancaram-nos noutra casa. Mais tarde, regressaram e levaram as raparigas que lhes interessavam. Deixaram as mulheres dentro de casa. À noite, depois de terem levado as nossas filhas, nós fugimos. Em Cabo Delgado, são muitos os pais que relatam histórias semelhantes e vivem na tristeza desamparados. Sebastião, o pai de Clementina, sem poder fazer nada, acalenta a esperança de que ela consiga fugir. Eu não estou a esperar nada. Estou a agradecer a Deus. Se a Deus quiser, quando eu apanhar for fugir, vir aqui, quando eu não fuge, não há como. Não tenho maneira. Mas estou mal. Ela era uma boa rapariga. Ajudou-me muito. Eu preciso dela. Se ela ainda estiver viva, eu preciso dela. Ficaria orgulhosa se a minha filha pudesse casar e ter filhos, trabalhar e ter um futuro. A ONG britânica Save the Children fala de dezenas de crianças sequestradas, reconhecendo que são cálculos por defeito e que os números podem ser muito superiores aos casos identificados. Obrigado. Obrigado.